Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer todos vocês que se inscreveram no meu canal. Gente, um beijão no coração de cada uma de vocês. Pessoal, o meu canal está de cara nova, com capas e logos que eu ganhei da 24 logos. Eles são uma empresa de logos e papelarias com preço bem chamativos. Se você tem seu negócio e quer deixar sua marca bem chamativa, acesse o site da 24 logos e faça o seu orçamento. Vou deixar o link na descrição do vídeo para maiores informações. Mas não se esqueça, pessoal, vai lá no site da 24 logos e dá uma olhadinha. Meninas, hoje eu vou fazer um tapete bem diferente, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiro, o que a gente vai fazer? Primeiro, meninas, você vai precisar de materiais que você tem na sua casa. Esse tapete você não vai gastar nada. Pessoal, a única coisa que você vai gastar é só a linha. Essa linha aqui, eu pago nela R$ 4,00. Tem lugar que ela tá R$ 4,00, tem lugar que ela tá R$ 5,00. Então, a única coisa que você vai gastar é a linha. Esse tapete, pessoal, pra você aí que tem uma máquina e às vezes tá sem ideia, ou então não tem, assim, alguma coisa pra fazer, vamos inventar. Vamos pegar os materiais que você tem em casa e vamos fazer esse tapete. Então, vamos lá, gente, atrás dos nossos materiais. Tá, meninas, eu já estou aqui no meu quarto. Aqui é um pouco escuro. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar... Vai pegar... E vai escolher as roupas que você não usa. Ó, você vai separar todas as roupas que você não usa pra nós fazer esse nosso tapete. Olha aqui. Pronto, meninas. Já tá aqui os materiais que a gente vai usar pra fazer esse tapete. Pessoal, a imagem tá um pouco escura, porque aqui na minha cidade tá escuro pra chuva. E todo dia tá chovendo, graças a Deus. Meninas, eu quero agradecer os 41.732 inscritos no meu canal. Gente, olha, 41.732 inscritos. Um beijão pra cada uma de vocês, gente. Muito obrigada de coração. Olha aí, meninas. Oi, mas tá ruim, viu? Tá vendo, pessoal? Nossa, olha, eu estou muito feliz, pessoal. Um beijo mesmo, de verdade, pra vocês, tá, gente? Gente, meninas, tá aqui as roupas que eu consegui pra nós fazer o nosso tapete. Tem que ser malha, gente. Hoje eu peguei as roupas só de malha. Mas é roupa que a gente não usa, ó. Tá vendo? Vamos reciclar. Às vezes você não tem nada pra fazer, é uma dona de casa, tá ali com a mente desocupada, né? Pensativa, depressiva. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar as roupas que você não usa mais e vamos fazer o nosso tapetinho, gente. Esse tapete é o tapete baratíssimo. Você não vai gastar nada. Simplesmente os materiais que a gente tem em casa, que tá aí, ó, no cantinho. Tá vendo? Esse aqui é um macacãozinho da minha filha, que ela me deu pra me aproveitar, né? Aí um vestido. E tudo de malha, gente. Meninas, aí às vezes tem gente que vai falar assim. Ai, Nava, por que que você não faz doação com essas roupas? Gente, eu faço doação com as roupas. Antes de eu mudar pra cá, eu dei um limpa no guarda-roupa, tirei todas as roupas que tá apertada em mim, as roupas que não servem mais e fiz doação, né? Mas aí nem passava pela minha cabeça de fazer, de reciclar, né, gente? Não passa. Mas aquelas roupas que você, que tá encardida, que tem ali um furinho, um rasgadinho. Esse vestido meu aqui, gente, ó, ele tá manchado, tá vendo? Ele pegou aqui um ferrujinho nele. Então, dá pra usar? Dá, dá pra usar em casa. Mas eu já fiz muita doação de roupa. Então, hoje eu quero ensinar pra você, às vezes você tem muita roupa aí em casa e não sabe pra quem você vai dar essas roupas, o que que você vai fazer com essas roupas. Apesar que tem muita entidade aí, né, gente? É que precisa, mas... É, vamos pegar aquelas roupas que tá assim, estragadinha, porque a gente não pode doar roupa estragadinha, e vamos fazer os nossos tapetes. Então, esse daqui vai ser o tapete todo reciclável de roupa usada, tá bom, pessoal? Agora, vamos seguir o nosso passo a passo. Tá, meninas? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar... Eu vou usar esse vestido aqui pra fazer o forno. Eu vou cortar aqui, né? Tá vendo? Esse daqui é a parte de cima. Eu... Dá pra fazer o forno, gente, ó. Dá pra fazer outro forno. Mas eu vou deixar ele aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o lado, pessoal. Aqui dá pra fazer dois tapetes. Eu vou medir pra ver quanto é que tá esse tamanho aqui. Ele ficou um tamanho de 50 por 53. Tá pequeno. Eu quero um tapete assim, mais ou menos. Um tapete mais ou menos, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. E vou cortar um tamanho que vai me agradar. Aí, ficou um tamanho branco. Aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar um tamanho de... Ele tá de 53, pessoal. Eu quero ele pelo menos num tamanho aí de... Um tamanho de 68 a 70. Aqui, meninas, é a cintura. Aí, o que que eu vou fazer? Ele não tá reto. Ele tá assim, cofando. Tá vendo aí? Por causa daqui da cintura. Antes de cortar meu tapete, eu vou passar uma costura... Bem reta aqui, pra ele ficar alinhado. Pronto, meninas. Ficou bem alinhado, tá vendo? Ó, ele ficou reto. Agora, eu vou tirar o tamanho do meu tapete. Pronto, meninas. O meu fogo ficou no tamanho de 70 por 53. Tá vendo? Aí, eu vou fazer a barrinha depois. Eu vou aproveitar essa barrinha que já tá feita. Aqui, eu fiz a costura reta também. Não tirei o tecido que ficou por dentro. Tá vendo aí, gente? Eu não tirei. Pra fazer um volume. Porque esse pano aqui, pessoal, ele é um pano grosso. Ele estica um pouquinho. Muito pouco. Tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai reservar esse pano. Que vai ser o fogo do nosso tapete. Agora, nós vamos pegar... E sobrou esse aqui, pessoal. Da parte da saia, ó. Serve pra fazer outro tapete. Tá bom? Agora, nós vamos pegar e vamos cortar as tiras. Aqui, meninas. A brusinha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar. Essa brusinha, ela tem uma sainha aí embaixo. Aí, eu vou cortar mais ou menos as tiras, gente. Eu vou cortar as tiras, gente. De sete centímetros. Esse tapete, você pode fazer ele, gente, de babada. Você pode usar ele também de fofo. Só que eu vou fazer hoje de babada. Tá vendo? Você corta sete centímetros de largura. Todas as suas tiras. Olha aí, pessoal. Você vai cortando. Eu vou recortar todinha. Depois, eu venho tirando o acabamento da brusa. Que é mais fácil pra mim. E mais rápido também. Pessoal, aqui na minha rua, toda hora tem cachorro latinho. Toda hora passa uma moto. Toda hora sai um avião. Eu moro perto de um campo de avião. Toda hora sai um avião. Então, gente, é um barulhão terrível aqui, viu? Enquanto lá na outra casa eram silêncios, sabe? Aqui é um barulhão terrível. Mas tá bom. Meninas, eu corto. Aqui é a minha guia. Todos aqui tem sete centímetros. Ó. Tá vendo? Eu vou cortar. Eu vou cortar tudo. Tá vendo? Isso aqui é uma bermudinha. Aí, o que que eu vou fazer? Depois que eu terminar de cortar tudo, eu tô reservando aqui no cantinho. Quando eu terminar de cortar tudo, eu volto, pego as tirinhas. Vou tirar o acabamento da costura da roupa, gente, tá? Tá vendo? E aí? Pronto, meninas. Já está aqui todas as minhas tiras já recortadas. Tá vendo, pessoal? Aí eu vou colocar ela aqui do meu ladinho. Esse daqui, eu vou reservar ele. Porque já tem muitos tiras. Aí o que eu faço? O próximo tapete que eu vou fazer, eu uso. Aí, meninas, o que vocês vão fazer? Você vai pegar o forro e vai fazer a barrinha nele. Aqui, meninas, já está feita a barrinha. Então, eu vou aproveitar essa barrinha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar... E vou fazer a barrinha de fora. Tá, menina? O que vocês vão fazer? Você vai pegar as tiras. Tá vendo, pessoal? Vai colocar em cima da barreira. Na metade. Você vai costurar ela na metade. E aí, meninas? O que que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer nas prédios, pessoal. Olha aí, meninas. Olha aí, meninas. E aí, meninas. E aí, meninas. Olha aí, meninas. Eu dei a volta todinha no meu dedo. Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar o outro tecido, pessoal. E vai colocar esse daqui. Essa segunda aqui, ó. Que fica com o lado de dentro. Ela vai ser a base. Ela vai... A próxima tira que eu colocar aqui. Essa daqui, ó. Essa tira aqui vai ficar costurada, pessoal. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar aqui, ó. No meio dessa daqui. Ela vai pegar a costura aqui, ó. De fora, fora. Ó. Você coloca em cima. Aqui vai ser o babadinho. Você coloca em cima. Aí, você faz o retrocesso. Tá vendo, meninas? Aí, você vai dando as pregas, ó. Em cima da prega que tá pro lado de dentro. Olha aí, meninas, ó. Não é difícil, não, gente. Eu tenho um vídeo aí ensinando. Tá? É a mesma coisa. Você vai colocando. Olha lá, ó. Tá vendo, meninas? Tá costurando em cima. Você vai fazer isso em volta do tapete todinho, pessoal. Assim, sucessivamente. Sempre em cima do babadinho que ficar pro lado de dentro. Aqui, meninas. Eu já fechei a carreira todinha com essa cor aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar. Vou colocar umas duas carreiras da mesma cor. Aí, o que que eu vou fazer? Em cima, eu viro. E vou preguiando, ó. Tá vendo? Olha aí. Terminei. Eu pego a outra faixa. Aí, o que que eu faço? Eu coloco em cima. Tá vendo? Meninas, a faixa tem que ficar quase no meio aqui, ó. Da costura dessa de baixo. Tá vendo aqui a costura? A pontinha da faixa aqui tem que ficar mais ou menos aqui, ó. Aparecendo. Tá vendo? Mais ou menos em cima. Pra ela poder abrir mais espaço pra próxima aqui em mim, tá bom? Meninas, no final do... Eu quero que vocês assistam esses vídeos até o final. E no final do vídeo, eu vou falar um negócio pra vocês, tá bom? Bora lá trabalhar. E no final do vídeo. Se inscreva no canal. 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 Eu faço outro vídeo. Se inscreva no canal. Muito obrigada. Deus abençoe. E a cada uma de vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Bye.